Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá que no vídeo de hoje eu só trouxe os meus perfumes mais marcantes, mais potentes, mais bombásticos. Eita, Fê, que é assim que eu gosto. E a estação mais friozinha vem chegando. É devagar, né gente? Vem de carroça, mas vai chegar. Uma hora a temperatura vai cair um bocadinho e nós vamos fazer o quê? Usar as nossas bombas. Eita, Fê, que mostra pra gente o que você recomenda. Vamos lá, gente. Eu selecionei perfumes importados dos originais e selecionei também as minhas melhores inspirações, tá bom? Que é pra todos os bolsos. Um dos meus perfumes que tenho na coleção, que eu só consigo usá-lo em dias muito, mas tem que tá muito, muito, muito aquele frio de verdade. Por quê? Ele é muito potente, gente. O meu amado Libre, versão Intense. Esse é um perfume que abre com bergamota, com mandarina, com laranja, notas cítricas, mas ele não fica cítrico na pele, tá bom? Aqui nós também temos a flor de laranjeira junto com o jasmin e muito do que vem da lavanda, baunilha de fundo e resinoso. Traz um fundo mais aquecido, caloroso e ambarado para a fragrância. E gruda, Fê, gruda muito. Esse daqui, gente, é passar e não sai jamais. E ele exala todo tempo e a todo momento. Quando eu digo que gruda muito, é porque ele ultrapassa das 10, 11, 12 horas brincando e exala o dia inteiro na pele. Então, essa versão aqui fixa muito tanto o Libre Intense quanto a versão Libre Lepafam. Fica essa dica, gente. E eu também os considero os mais femininos de toda a linha Libre, ok? Então, tá aí, Fê, não posso comprar um Libre. Eita, que eu tenho uma indicação maravilhosa para você. Esse daqui traz preço, qualidade, matérias-primas importadas e traz também o mesmíssimo cheiro do Libre versão Intense, tá bom? Qual é, Fê? Vai lá, filha, e se joga na versão Sensuel. E esse perfume da Aisha é muito bom, é muito maravilhoso e gruda tanto quanto, tá? Ele também vai para muitas e muitas horas na pele e exala, que é uma beleza. Sente daí que eu sinto aqui, filha. Não dá para poder usar verão, não. Primavera, Fê, também não. Outono, outono dá para poder usar com moderação. Inverno, perfeito, perfeito. Vai, sente. Só uma brifada. Sensacional. É perfumão, é permaço, é maravilhoso, já testado e aprovadíssimo. Vai lá, entrem no site da Aisha e façam as suas comprinhas. Fê, tem desconto legal? Vai, filha, pode usar o meu cupom que se chama Fernanda Grilo. Grilo com dois eres, tudo gentil, que é para você ganhar um desconto legal lá no site, ok? Agora, um outro perfume marcante que eu amo ter aqui na minha coleção e também recomendo para usar outono e inverno, tá? Tá de boa aça nessas duas estações, tirando o resto. Você vai com ele, que é só suspiros e elogios. O meu perfume mais elogiado da coleção, tá aqui, tá aqui, tá aqui, gente, gente, gente. Angel Muse, tá bom? Aquele verdadeiro patulhi, mas é muito patulhi, tá? Com creme do avelã, ele é doce, quente. É um cheiro extremamente extravagante, marcante, deixa rastro, gruda na vida, na pele, na alma da gente. O que é que a gente faz? Esse daqui é para mais de 10, 11, 12, é para mais de dias na pele, tá bom? A gente fixa muito, muito, muito. Esse daqui é o meu perfume mais elogiado da coleção. É o perfume que o meu marido mais ama sentir na minha pele. E não, até este exato momento, nenhum outro perfume chegou para poder roubar o espaço do Angel Muse. Meu povo, que que é isso? Maravilhoso, Fê. Não posso, não tenho, mas eu quero. Você quer o mesmo cheiro? O mesmo desempenho? Tão bom quanto? Matérias-primas importadas também? Tudo bom e do melhor? Então, tem erro. Vai lá, filha. E se joga na versão da parfum, meu povo, que se chama Angel. Angel, esse é um perfume que faz tudo com muita perfeição. Tão marcante quanto ele é tudo isso e mais um pouco. É uma borrifada, tá, gente? Vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Uma borrifada, porque é um perfume bem forte. Haha, bem exagerado. É desses mesmo que a gente fala o quê? Eita, que ela passou, que ela chegou, que ela tomou conta de todo o ambiente, de todo o espaço. Ela passou, é a luz na passarela que lá vem ela, pronto. Ela está usando o Angel da Parfum, que não, não se trata da inspiração do Angel tradicional. Esse daqui, ele é similar ao Angel Muse, tá? Desse mesmo que eu mostrei mesmo aqui, gente. Olha, tá aqui, tá aqui, irmãozinho zêmio. Eita, maravilhoso. Cupom de desconto também é Fernanda Grilo. Grilo com dois eres, tudo juntinho. Agora, uma outra opção. Esse daqui, gente, é um perfume amendoado, delicioso, que eu amo ter na minha coleção, que até o momento eu também não consegui sentir uma amêndoa mais incrível do que essa. Uma amêndoa mais sexy, mais sensual, mais chamativa do que essa. Sabe qual é? Eita, que não tem erro não, meu povo. O meu querido xodó amado Poison Girl. O perfume da Dior, o meu líquido, tá escuro, não é mesmo? Tá pelas metades já, o meu bichinho. Mas o líquido tá escuro, escuro, escuro. Por quê, Fê? Ele tá oxidado? Não, gente. É porque todo perfume que carrega muita baunilha escurece, ok? Então é sobre isso. O cheiro está maravilhoso, está intacto. Tá assim, incrível. Potente? Potente não, filha. Além. Vai lá. Sente daí, casinha aqui. Maravilhoso. Eu amo amêndoa que eu sinto nesse perfume, tá bom? Fê, uma inspiração nota 10. Perfeito, maravilhoso. Tão bom quanto. Vai lá e entre aí no site da In The Box. E podem comprar esta versão aqui, gente. Que vocês encontram pelo nome Very Dangerous. Maravilhoso. Ele é um sucesso. Todas as vezes que eu uso, é só elogios. De verdade. Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. Olha o quão bom ele é. Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa senhora. Tá aqui. Um substitui o outro. Substitui. Tão bom quanto. Gruda, Fê, na vida, na pele, na alma da gente. Para mais de 8, 9, 10 horas. E exato. O tempo e a todo momento também. É demais. Vamos lá para o próximo perfume que eu recomendo usá-lo em dias frios. Eita que tá friozinho. Tá favorável. E eu vou usar o que é minha bombinha. Pega lá, filha. A sua bombinha e usa. Economiza não. Pega e vai com tudo. Qual, Fê? Olha aqui, gente. O meu femme de Paco Rabanne. O meu robozinho. Ele traz um cheiro frutal, tropical ao mesmo tempo. É doce, abaunilhado e fica atalcado na pele. Gruda muito. Eu fico passada com essa fragrância. O tanto que esse perfume gruda na minha pele, tá? E traz um frutal de manga. Maravilhoso. Tá bom? Eu amo sentir esse cheiro. Essa fragrância é sucesso. Fê, robozinho não tá dando pra mim. Vai lá e podem investir. Confia em mim. E podem comprar o perfume Marrakesh do site Porto Aroma. Que traz o mesmíssimo cheiro. Tá bom? Vai lá, filha. Sente aí que esse daqui. Olha. Olha como ele é gostoso. Esse daqui traz um pouco mais de versatilidade dos perfumes que eu mencionei aqui. Tá bom? Sim. Um pouco mais de versatilidade. Olha. Delicioso. Maravilhoso. Ai, gente. Que manga gostosa. Ele fica atalcado. Fica empolado. Fica baunilhado. Fica doce. Fica cremoso. É assim. Um escândalo de bom. Então vai lá. Podem comprar a versão do Marrakesh que tá usado, testado e aprovadíssimo. É um similar que ninguém, nunca, jamais vai sentir esse perfume na sua pele e vai dizer Eita, que você tá usando uma inspiração? Você tá usando um perfume que foi inspirado no... Não, gente. A pessoa vai falar. Você está usando o perfume Femme de Paco Abane. Se ela entender de perfumaria, né? Sim, ela vai falar. Até mesmo porque eu falo. Quando eu passo o perfume num braço, passo a inspiração no outro, gente, fica tudo o mesmo cheiro. Quando seca, ele te surpreende, te fazendo confundir um perfume com o outro. Você passa, você não sabe se passou inspirado, você não sabe se passou original e fica tudo confuso. E fica tudo como? Tudo maravilhoso, tudo bom. E aqui com um ótimo custo-benefício, né? É, não pode esquecer de dizer essa melhor parte. Ótimo custo-benefício com muita similaridade de verdade. Sensacional. Próximo perfume que eu recomendo para os dias mais frios. Esse daqui é de luxo, é de nicho, é sensacional. Eu amo tê-lo na minha coleção e pedi muito por essa inspiração. Ah, eu confesso a vocês que eu pedi de verdade porque se trata de um perfume muito caro, né? Qual é, Fê? O Intense Café de Montalhe. Essa fragrância aqui, gente. Vai lá, sente. Sente ele que eu vou te passar uma referência sensacional. Vai. Sente. Sentiu? Fê, senti nada não. Então pega. Ele é forte. Ele é marcante. Ele é para ser usado agora, em dias mais frios. Perfeito. Nossa, eu amo esse cheiro. Já temos resenha de todas essas fragrâncias mencionadas no vídeo de hoje, tá? Para você que chegou agora, pega e inscreva-se no canal, curte, comenta, compartilha e manda para todo mundo que você conhece. Porque sobre ele eu já falei. E eu recomendo muito. É o mesmo cheiro, tá, gente? É o mesmo perfume que vocês irão encontrar lá na marca Aisha Perfumes. Com o nome Pink Coffee. Olha que lindo. Olha que sensacional. Olha ele aqui. A tampinha da Aisha arrasa muito. Olha que encaixe perfeito. Desliza, né? Eu amo esse encaixe que vai deslizando. Não tem clique. Ele desliza. E pode segurar pela tampa que o frasco não cai. Fê, não, não cai. Olha que... Amo recomendar a Aisha para vocês. Traz um belo de um formato redondo, com uma tampa maravilhosa. Caixinha também, no celofane. E é perfeita a apresentação da Aisha. Agora sente daí que eu sinto aqui. Vai, filha. Eu tô falando que é o mesmo cheiro. Tá bom? Fê, eu vou sair exalando e não tem esse café por aí. Vai. Vai sair com o mesmíssimo cheiro. Porém, com um custo-benefício surreal de tão bom, né, gente? Aqui nós temos preço, temos qualidade, temos tudo do bom e do melhor com aquele precinho que cabe no bolso. Eita, maravilhoso. Ele fez e fixa na pele muito pra mais de oito horas. E exala todo o tempo e a todo um momento. Bora de próxima fragrância? Eu amo também recomendar a versão do Skindle Le Parfum. Pra esse clima gostoso, né? Esse é um perfume frutal, amendoado, abaunilhado e quente. Sabe aquela fragrância que aquece? Aquela fragrância calorosa que a gente só usa à noite e nos dias mais frios? Tá aqui, gente. É o Skindle, a versão Le Parfum. Hum, maravilhoso. Bom, bom não, filha. Além, além. Nossa, passei, borrifei muito. Uma foi suficiente pra poder me sufocar aqui. Muito bom. Fê, inspiração, nota 10. Vai lá, podem comprar a versão do Sexy Night da marca Vian. É igual, gente. Se trata do mesmo cheiro, tá bom? Olha aqui. Você borrifa um, você borrifa outro e você fica como? Apaixonada. Sexy é ele mesmo. Sensual é ele. Elogiado é ele também. Porque os homens amam sentir nas mulheres. Está aí uma versão de um perfume sexy, quente, envolvente e os homens amam. Eita que é ele. Gruda muito pra mais de 10 horas e exala também a todo tempo e a todo momento. Também marcante, potente, deixa rastro, gruda na pele, na alma da gente. E é sabe qual, gente? Olha aqui. O Anne da Nishane. E eu só tenho de frasquinho pitititinho do meu Anne da Nishane, tá bom? É um perfume na concentração extrato. Ele gruda muito na pele. Qual, Fê? Quem fez esse perfume bom? Olha aqui, gente. Vocês podem comprar. Pega, entra no site lá da Pafam e comprem o Nii. Ele é compartilhável, tá bom? Para homens e mulheres. E digo a vocês, uma das melhores baunilhas da vida, tá? Vocês irão sentir no Nii. É o mesmo cheiro do Anne da Nishane. Está aqui, está aqui, está aqui. Sensacional, ok? Outro perfume que eu recomendo também. Traz um cheiro extremamente gourmand. E me lembra, sabe o quê? Cheesecake sabor limão. Aqui ele. O meu Devotion de Dolce & Gabbana. Gente, é muito cheiro de cheesecake sabor limão. Sabe aquela crostinha que a gente faz de biscoito, cheesecake, quentinha, torradinha, tostadinha? É aquilo mesmo, junto com aquele creme de limão maravilhoso. Pronto. É o Devotion de Dolce & Gabbana. Fê, Dolce & Gabbana está caro, filho. Ele está para mais dos seus mil reais. Tá. Tá puxado, tá caro. É um perfume maravilhoso. É sensacional. Ele é fora do comum. O que vocês irão encontrar com um ótimo custo-benefício é a versão do perfume Devote da marca Burlesque. Tá aqui. Esse daqui é bom, bonito e barato. E traz o mesmo cheiro do Devotion de Dolce & Gabbana. Sente daí o que eu sou daqui. Fê, posso comprar, filha? Podem. Podem comprar aquele que está usado, testado e aprovado também. E aí, me contem o que vocês têm na coleção, o que vocês vão tirar para poder usar agora. Tem que ser bombástico. Tem que ser daqueles que grudam. Perfumes invernais, marcantes, potentes e imponentes. É de respeito, de verdade. Todos esses eu uso, eu recomendo super e eu amo cada uma dessas fragrâncias citadas. Eu sou aquela resenhista que gosta de me meter, de me intrometer na vida de vocês. Eu gosto de saber também que vocês gostam. Olha só, meu povo. Beijo mega, ultra, carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Tchau.